A gente se expande muito a partir da constelação familiar. Ela ajuda a gente a encontrar o nosso lugar no mundo, a se posicionar de forma mais firme e assertiva. É um trabalho muito especial. Gosto muito de falar. Vou tentar explicar um pouco mais. É um trabalho parecido com uma psicanálise familiar? O trabalho vem dos psicodramas, mas ele não é um trabalho alinhado com nenhuma área da psicologia. Ele é uma vivência mesmo. E ela desperta padrões inconscientes. Então, a gente vai olhar porque a gente não sabe acerca de nós mesmos. Quando a gente vai na terapia, a gente faz um trabalho um pouco que abarca o nosso racional. Então, a gente conta o que a gente sabe, a gente conta a nossa história. E a gente vai articulando ali dentro de um lugar do nosso racional e da nossa compreensão. A constelação vai porque a gente não sabe acerca de nós mesmos. Então, o que reverbera da nossa ancestralidade, os padrões repetitivos de comportamento, tudo que estava na nossa ancestralidade, desde os nossos bisavós e que vai passando transgeracionalmente para a gente. Mesmo quando a gente não teve uma convivência muito ampla com esses avós e bisavós, porque eu vi que você é de origem polonesa, então eu suponho que você tenha uma consciência familiar muito ampla, porque, de modo geral, a sua, como é que eu vou chamar sua etnia, estuda isso, preserva essa memória. Eu sou neta de libaneses e os libaneses que vieram para o Brasil eram muito simples, entraram com o passaporte turco e essas informações meio que se perderam. Eu sei pouco da minha avó com quem eu convivi. Eu não convivi com o meu avô, porque ele morreu, eu não tinha nascido. Então, eu não tenho essa memória familiar, paterna, que é a parte que eu me identifico mais da minha família, e eu não teria esse elemento para trazer para a mesa, entendeu? Sim, não precisa... Eu traria inconscientemente, é isso? Não precisa trazer nada, não precisa contar a história. É muito interessante como a gente é conectado com eles. A história vem, né? O Bert Hellinger, que é o criador dessa magia, eu gosto de chamar assim, ele trazia essa percepção para a gente. A gente é muito conectado com o nosso sistema familiar, e até mesmo, por exemplo, uma pessoa que não conheceu os pais, tá? E nem sabe que é adotado, por exemplo. Ela sente que está faltando alguma coisa. Ninguém pode ter dito nada. A gente é muito conectado nesse nível, assim, a gente sabe. E nesse lugar da constelação, a gente acessa esse lugar, esse... Aparece. Essa história aparece, brota da gente. Aparece, brota da gente, sim. Exatamente. E quando uma família é desunida, por exemplo, desarmoniosa, não falo nem assim... Porque hoje em dia está muito na moda falar que é uma família desestruturada. Tem um nome específico que está me fugindo agora, para desestruturada, né? Sim. Não consigo lembrar. Mas, enfim, mesmo quando a família está brigando, por exemplo. Sim. E briga sempre, porque tem temperamentos muito fortes e muito diferentes e tal. Você acha que a constelação familiar pode trazer uma união a médio prazo, assim? São várias sessões, uma sessão só. Como é que funciona? Uma única sessão. A constelação familiar, ela é uma forma da gente entrar no autoconhecimento. Então, como que o Best Hellinger, ele fazia? Ele fazia... Primeiro eu vou te responder a forma, o quantas vezes, né? Depois... Você fica à vontade, você vai falando o que você quiser. Eu vou perguntando porque eu estou curiosa mesmo. Então, eu adoro tanto falar esse assunto que até me perco de tanta... Minha paixão falar sobre constelação familiar. Entrou na minha vida de forma avassaladora. Agora, eu realmente sou muito empolgada, adoro meu trabalho e adoro falar sobre isso. Então, voltando. O Best, ele fazia os grupos e dentro das dinâmicas e as perguntas que vinham à tona ali com as pessoas, ele falava, ah, vamos olhar para isso. E aí aconteciam algumas constelações. Então, quando você está num grupo de constelação, acabam emergindo coisas das outras constelações também, que são muito essenciais. E a gente acaba aprendendo sobre a gente mesmo participando de grupos. Então, qual que é a recomendação? A gente pode, quantas vezes a gente quiser, participar de muitos grupos. Porque a gente vai tendo insights, vai tendo percepções, vai vendo como os padrões funcionam. Porque existe um determinado padrão que é inerente. Todos nós temos esse padrão. E a gente vai aprendendo sobre ele e se alinhando, como entrando no rio, no fluxo da vida. E aí, quando a gente está pronto, a gente faz uma constelação. O Bert Hellinger dizia que bastava uma. Porque o que a constelação profunda vai trazer para a gente? Ela vai alinhar a gente com o nosso fluxo, com a nossa essência. Que lugar assim? Eu sou isso. E a gente é único. Então, quando a gente alinha nesse lugar, que é da nossa essência, da nossa alma, o nosso lugar de vida, é a partir dessa família exata. Então, a gente tem um lugar. Quando a gente está muito confortável nesse lugar, a gente não precisa de outra coisa. Então, a gente flui na vida. Com alegria, com leveza, com prosperidade. Então, essa boa constelação seria uma na vida. Mas a gente é meio teimosinho, né? A gente... Aqui no Brasil, a gente gosta de... Então, o que eu recomendo para os meus clientes? Assim, máximo uma por ano. Porque senão, a gente fica querendo ver através da constelação e não precisa. Uma por ano dá para a gente ir super bem. Mas aí você estava falando da outra coisa, né? Como que a gente... A família desarmônica, né? Que você trouxe. Mesmo a família desarmônica, a gente faz parte, né? Então, se eu tenho de uma família desarmônica, não é que eu sou tão bom assim na harmonia, né? Não tenho esse know-how. Minha família não tem esse know-how, né? Então, o que a gente vê nas constelações? E o Beste falava disso. Existem... Tudo é amor, né? Cada sistema vai ter uma forma específica de amar. E aí, nessa desarmonia, aparente desarmonia, tem alguma coisa ali. Tem algum porquê que está acontecendo de alguma forma. Então, a gente vai entendendo o padrão familiar. E a gente vai para um lugar onde a gente sai do julgamento. Então, a gente entra numa constatação e a gente entra num lugar de aceitação do nosso lugar. Então, ali é assim, a gente entra nesse lugar e como a gente é parte de um sistema, nesse exemplo que você traz, por exemplo, da família desarmônica. Digamos que sou eu a parte dessa família desarmônica. Eu entro nesse lugar, eu entro nessa percepção de que eu sou parte. E por que eu sou parte? E por que eu trago um olhar de harmonia, por exemplo, o meu sistema passa a ter um olhar de harmonia. Então, se tem desarmonia, está todo mundo se julgando. Um se acha melhor que o outro, está reclamando. Aí eu pulo para dentro desse lugar já com um olhar. Nossa, a gente faz assim. Já é diferente. Isso começa a reverberar nos outros membros, né? Então, nossa, ela está diferente. Ali tem alguma coisa. Isso começa a movimentar. Então, cada um que se movimenta vai reverberando e mudando os seus, entende? E aí, dali, logo menos você está numa família harmônica, porque você... O lugar fica bom porque você dá um bom olhado para ele. Eu gosto de falar assim. As pessoas não vão mudar. É a gente que vai mudar e a gente faz parte. E quando a gente muda como parte, a gente passa a ser um bom exemplo inconsciente, né? Não que a gente vá mudar o outro. Mas essa reverberação vai mudando o amor, né? E aí, qual que é o legal? O Bert Heidegger falava assim. Tudo é por amor. Então, os padrões são como eles são, né? A gente se comporta como a gente sabe. Não tem certo e errado. A gente vai no que a gente sabe. Aí, tudo é por amor. E aí, a gente vai olhar o amor que adoece e a gente vai transformar no amor que cura. A gente vai olhar de outra forma. E essa outra forma é que vai curar a gente e o nosso sistema. Aí é muito lindo, né? Mas você acha que isso é possível, assim, só numa sessão? É possível só numa sessão. É mágico. Mas quanto tempo dura essa sessão? Olha, cada condicionador vai fazendo de um jeito, né? Também, antes de te responder isso, eu vou falar uma outra coisa também. É importante um constelador ter muita experiência, né? Hoje em dia, tem muitos cursos de constelação. As pessoas até fazem um workshop de constelação. Tá, sabe o conceito. Mas o que é mais importante? Você ser você mesmo constelado. Você se transformar. Você experimentar isso em você. Você vivenciar isso em você e no seu sistema, né? Por isso que eu estudo há mais de oito anos. Estou sempre estudando. Eu tenho mais de 1.200 horas de formação. Porque eu acho muito legal isso. Eu vou reconhecendo isso. Eu vou mudando e eu vejo como as minhas relações vão mudando. E aí E aí